Parte 2, vai segurando, é nóis, salve rapaziada João, do João Paulo, tá aí ó, segura, vai Da palinha, da calcinha, que os maloqueiros gostam A mostra, a mostra, a mostra, a mostra Mostra a pala da calcinha, que os maloqueiros gostam É preta, é verde, vermelho, azul Mostra a calcinha enferrada no cu Mostra a calcinha enferrada no cu Mostra a calcinha enferrada no cu Mostra a encrava Ela vem pra favela e esqueceu da aliança Atrás de aventura, a noite é uma criança Bala no copo, põe na conta da loucura Vai, vai, vagabonda, vai, espetacabonda Vai, vai, vagabonda, vai, espetacabonda E se é o Bruno Bravo e levar ela é essa loucura Vai, vai, vagabonda, vai, espetacabonda Vai, vai, vagabonda, vai, espetacabonda E aí DJ Bruno Bravo, tá bravão? Fica fita, fica bravo não, pô Da palinha, da calcinha que os maloqueiro gosta A mostra, a mostra, a mostra, a mostra Mostra a pala da calcinha que os maloqueiro gosta É preta, é verde, vermelho, azul Moça calcinha ferrada no cu Moça calcinha ferrada no cu Moça encrava Moça calcinha ferrada no cu Ela veio pra favela e esqueceu da aliança Atrás de aventura, noite é uma criança Bala no copo, põe na conta da loucura Vai, vai, vagabunda Vai, espetaca, boda Vai, vai, vagabonda, vai, espetacabonda E se é o Bruno Bravo e levar ela é essa loucura Vai, vai, vagabonda, vai, espetacabonda Vai, vai, vagabonda, vai, espetacabonda E aí DJ Bruno Bravo, tá bravão? Toca a fita Fica bravo não, pô Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Fica bravo não, pô